É, Ana, o que tá acontecendo com você? Por que você tá desse jeito? Não, eu nem quero falar, não quero falar a verdade. Por que você não quer falar comigo? Eu não quero muito, eu quero ficar um pouco de boa, de verdade. Mas, o que você tava mexendo aí? Não, vi coisas que sei lá. Você não gostou? Não, né, que eu não gostei. Você não vai falar comigo? Pô, eu tô aqui do seu lado, pra gente conversar, pra você se abrir comigo. E a única coisa que eu te falo é que eu acho que eu tava errada sobre um negócio. Que negócio? Eu vivo errado, eu acho. Realmente, eu não sei o que eu sinto. Como assim você não sabe o que você sente? Como assim você não sabe o que você sente, Júlia? Eu não sei, eu não sei o que eu sinto. Sobre o que? Eu não quero falar sobre tudo. Não quero falar de verdade. Não quero, deixa eu um pouquinho quieto. Você quer ajuda? Por que você tá fazendo as coisas tão depressa? Não, eu não quero ajuda, não. Você tem certeza absoluta? Ana, por favor, fala comigo, cara. É sério, eu não quero falar. Olha pro meu olho. Eu não quero falar agora. Tá, mas que assunto que é, pô? Ah, sobre o Vitor, meu Deus. Eu não quero falar agora. Só isso, eu tô chateada. Não sei se eu tô falando tanto. E é isso, só isso. Eu não quero falar. Você não quer se abrir, pelo menos? Não, tô de boa. É, gente. Eu realmente, eu não sei o que tá acontecendo com a Ana Júlia. Eu quero muito conversar com ela, mas eu acho que a Ana, ela viu alguma coisa e ela não gostou. Porque, como vocês viram, né? Ela tava mexendo no computador dela. E, realmente, eu não tô entendendo porque ela me tratou daquele jeito. E eu realmente preciso muito conversar com a Ana pra entender tudo o que tá acontecendo. Mas, como a Ana falou, é questão do Vitor. Ela viu alguma coisa do Vitor que ela não gostou muito, que ela não se animou muito. Então, eu vou conversar com ela. Eu quero, sim, que a Ana Júlia se abra comigo, fala comigo. Se não, eu acho que ela não vai ter ninguém pra eu conversar sobre isso. E, como eu sou a melhor amiga dela, eu quero, sim, que ela conversa comigo, se abra comigo. Porque, pô, eu sou a melhor amiga dela. Se ela não falar essas coisas pra mim, ela vai falar pra quem, entende? Então, eu acho que eu vou falar lá com a Ana Júlia. E espero que ela se abra comigo, né? Conversa comigo, tudo bonitinho. E pra gente ter uma conversa boa, saudável. E eu só quero ouvir ela. Eu só quero que ela desabafa comigo. Mas, é isso. Vou chamar ela aqui. Ô, Ana. Vem aqui, rapidinho. Vamos conversar? É, vem. Porque... Tô fazendo um negócio importante aqui. Tá. É... Nossa, cadê? Que que é isso? Arrancaram, viu? É, arrancaram. Tá aqui. Ai, caramba, marceneira. Ah, pela... Ah, por que você não tá rindo, dando as piadas? Porque essa foi bem merda. Nossa. Pensei que você ia rir, né? Porque eu acho que é uma coisa bem divertida, né? Tipo, dá pra você se animar com isso. Tá, mas fala. Ô, meu Deus. Eu tô tentando te animar, menina. Para de mexer no celular. Eu tô fazendo um negócio importante. Tá, mas para de mexer no celular. Calma, posso fazer isso primeiro, por favor, pelo menos? Ô, meu Deus do céu. Eu só queria conversar com você. Eu só quero que você se abra comigo pra gente conversar. Eu sei que você falou que não quer falar, mas como eu sou sua melhor amiga, você acha legal você falar comigo. Tá bom, Letícia. Então vai, desabafa, fala comigo. Eu não queria falar a real, eu tô, tipo, bem na minha, sabe? Tô bem chateada, mas eu só acho que as coisas que eu tô fazendo aqui eu tô fazendo um pouco errado, sabe? O que você tá fazendo de errado? Eu realmente acho que ainda eu gosto do Vitor e tô, tipo, meio que dando uma ideia em outro, sabe? Sim. Eu acho que realmente tá pesando muito na minha cabeça e eu vejo que ele tá vindo pra cá, né? É, então eu realmente vi que ele tá vindo pra cá e eu realmente não sei se é verdade, se é mentira. O Adul tá gostando de mim, eu não sei o que eu tô fazendo. O João não sabe se ele realmente gosta de mim, o Vitor gosta de mim. Eu não sei o que eu faço, entendeu? Tipo, eu não sei. Eu não sei. É uma coisa muito difícil. Realmente é uma coisa muito difícil mesmo. Só que eu queria que você só bezeva fácil comigo pra eu te ouvir, pra eu te entender o que tá acontecendo com você. Não, mas é isso. Realmente eu não sei dizer o que meu coração tá sentindo. Tipo, é isso. Eu não sei dizer se isso tá certo, se tá errado, se eu gosto ainda do Vitor, se eu não gosto, se eu gosto da Adul, se eu não gosto, se eu gosto do João, do irmão do Vini, eu não gosto. Eu não sei. Eu não sei. É. Mano, tem que fazer realmente três pessoas. É uma coisa muito difícil. Isso nunca aconteceu comigo, então eu não posso te falar, né? Eu gosto muito ainda do Vitor, sabe? Então, tipo, eu não sei. Tipo, é, você tem sentimentos ainda por ele. É, fica aqui. Porque ele foi uma pessoa que você gostou também. É, só que, tipo, a gente briga muito, sabe? Então eu não sei se essas coisas vão dar certo. É, tipo, quando tem briga, tipo, acho que... É, e tipo, eu já passei por vários... Acho que não vai pra frente. É, eu já passei por vários traumas desse negócio de briga, então, tipo, sei lá, eu fico pensando a mesma coisa. Tipo, vai que eu passo de novo, entendeu? E eu não quero sentir a mesma dor que eu senti antes. É, Mano, eu acho que eu já entendi tudo que você falou pra mim. Só que tenta não ficar assim, tipo, é difícil. Porque agora você deve estar muito pensativa, deve passar muita coisa na sua cabeça agora. Mas reza, conversa com Deus, dê o melhor pra você. E, sei lá, você abre comigo, você abre com a sua mãe, abre com qualquer pessoa. Mas, tipo, deixa um tempo pra você, pra você pensar o que você quer realmente. Se você quer o João, o irmão do Vini, ou se você quer o Adur, ou se você quer o Vitor. Só que, realmente, eu acho que você e o Vitor, na minha opinião, vendo vocês dois, não sei se você e o Vitor, vai dar certo. Tipo, eu falo como amiga mesmo, porque você sabe que eu sou muito sincera com você. Mas, você e o Vitor, como você falou, você e o Vitor, vocês brigam muito. Tipo assim, você tem que pensar nas coisas pequenas, coisas básicas. Vamos supor, a briga de você e do Vitor, tipo, para, coloca uma balança, vê tudo bonitinho. Sim, e, tipo, eu gosto muito do Vitor ainda, e eu tenho medo de estragar essa amizade que a gente tem por ano, sabe? Porque você sabe que a gente sempre teve uma amizade muito boa. Então, tipo, eu tenho medo de estragar isso com a Adur também, que a gente tem uma amizade, e, tipo, meio que eu realmente não gosto dele, entendeu? Então, eu tenho medo de estragar a amizade em vários pontos, com várias pessoas, e eu não quero perder a amizade deles. É, isso realmente é uma coisa muito complicada. Tipo, mesmo se o Vitor não der certo, eu quero muito ter a amizade do Vitor, sabe? Tipo, eu quero muito. É, tipo, isso é só conversa, isso é com o tempo, conversa do jeito que você vai conversar com o Vitor, é tudo do que você for falar com o Vitor. Sim, exatamente. Mas uma coisa que você tem que ver agora, tipo, você, o João e o irmão do Vini. Porque tá uma coisa muito complicada, porque a Adur não tá gostando de você. Exatamente. Então, eu não sei o que eu faço. É, eu entendo muito do seu lado. Sinceramente, eu nunca estive nessa situação. Ai, meu Deus. Eu vou, igual você disse, eu vou falar com Deus e tudo mais, que eu sempre resolvo minhas coisas assim. Vou continuar minha vida, quando eu voltar pra Londrina eu resolvo com o Vitor. Você tá pensando em fazer isso? Sim, porque é pra ver realmente se, tipo, é isso que os dois querem, porque se os dois querem, beleza, é isso. Mas você acha, como que o Vitor vai reagir nisso? Eu não sei, mano. Por isso que eu preciso conversar, eu preciso falar tudo com ele. Eu preciso falar com o irmão do Vini também, se realmente for o que eu quero, tipo, se realmente for o Vitor que eu quero, sabe? Você já conversou com o irmão do Vini e o João? Eu já conversei com ele, ele falou que no momento você não consegue dar a resposta que eu quero, tipo, não que eu quero, a resposta dele. Tá certo, sim. Ele realmente não sabe se ele gosta de mim, porque a gente acabou de se reconhecer e ele tá certo. Realmente a gente acabou de se conhecer e tal, se a gente não conhece um outro a fundo. Então a gente tem que ver, sabe? Cara, que situação é essa? É, então, daí quando eu voltar pra Londrina eu vou conversar com o Vitor, vou botar os pingos no Z, vou conversar com a Dur, que eu acho que a Dur não é pra ser, eu acho. Não, mas não fala, tipo, não é pra ser, vamos ver cada coisinha bonitinha. Porque, tipo, nunca vou, nunca, nunca imaginei eu ir a Dur, sabe? Tipo, nunca. Tipo, é uma coisa muito pá pra mim ainda. E o outro, ele é amigo do Vini, do Vitor, né? Então, tipo, tem que prestar atenção, tem que ver se o Vitor não vai ficar triste, porque eu não quero ver o Vitor triste, porque ele já me ajudou muito, ele sempre quero, sempre quero que ele seja meu amigo, entendeu? Sim. Não quero perder isso que eu tenho com ele, então por isso eu quero respeitar o Vitor também nos mínimos detalhes. Ai, Fih, só quero que você conversa comigo, você abra comigo, isso é uma loucura, e tudo isso que tá acontecendo é uma loucura, nunca pensei numa coisa dessa. Mas eu só queria pensar um pouco, por isso que eu não quis falar, sabe? Sim. Mano, que loucura, cara. Mas, Ana, se coloca no seu lugar, pensa bonitinho. Tá, eu vou descer um pouquinho lá embaixo, tá? Tá, vai lá. Tá. Se cuida, tá? Tá bom. Ai, meu Deus, que é isso, gente? Eu não tô acreditando numa coisa dessa. Coitada da Ana Júlia, mas quero que ela saiba que eu vou estar com ela em todo momento. Mas agora, a Ana Júlia, ela tem que escolher qual que é a pessoa que ela tem que ficar. Meu Deus, mas ela tem que amar a pessoa, não é só escolher, tem que amar a pessoa. Ai, Ana Júlia, você é louca, mano. Mas é isso, valeu, falou e fui! Fui! Fui!